Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Days Gone para a PS4. Pois é pessoal, no episódio passado ficámos exatamente neste sítio, não é? Porque... Porque o quê? Porque foi um episódio em que tivemos que nos infiltrar aqui neste acampamento para termos acesso aqui a uns medicamentos para o buzzer. Entretanto, claro que fomos apanhados pelas duas manfias que ali estavam, mas conseguimos nos manter aqui no acampamento e fazer aqui alguns contactos. E agora vamos ter que recolher alguns mantimentos. Basicamente são medicamentos para ajudar a enfermeira ou a médica aqui deste acampamento que nos está a ajudar a tratar do buzzer. Mas antes de eu sair daqui, o que é que eu queria pelo menos ver? Queria ver se... Olha, primeiro vamos já aqui aos prévios. Vamos já começar aqui a ganhar... A ganhar aqui alguma confiança. Vender tudo. Não pensei que isso fosse possível. Digamos que eu e o Aaron Mike temos um acordo. Ok, pronto. Ah sim? Impressionante. Impressionante. Aposto que a Ricky teve mão nisso. Apá, cala-te, man. Ok, tchau. Tchau. Já tens aí alguns mantimentos. Agora o que é que eu quero? Eu quero... Para já, eu vou verificar aqui um bocadinho disto tudo. Aqui o marcador. Isto é o quê? O que é que temos aqui? Então, tudo bem? Olha, tenho-te de perguntar isto. Pergunta. Ouvi-te rolar ontem à noite com a Ricky. Quem era o outro? O buzzer. O buzzer. Ele se chama-se William ou Bill. Sempre lhe chamei buzzer. Não me perguntes porquê. Eu não queria... Quer dizer, ele vai ficar bem? Quer ficar? Eu fui lá dizer olá à Eddie. Ele estava com mau aspecto. Pois ele vai ficar bem. Vai, vai. Ele vai ficar bem. Assim que ficar melhor, nós seguimos para a Norte. Percebeste? Mas não fales mais nisto. Ok? Não fales mais nisto. Ora bem. Armas. O que é que nós temos aqui? Para já não temos aqui nada disponível. Porque... Não temos nenhum nível de confiança. Por isso eu acho que nós não... Muito bem. Eu acho que nem vale a pena vir aqui. Eu vou só... Isto aqui é o quê, man? Até à próxima. O que é que temos aqui? Está aqui uma cena nova. Ou pelo menos ainda não tinha visto nos outros acampamentos. É isto? Ah, é a cozinha. Claro que já vi, man. Isto é a cozinha, man. O que é que eu tenho aqui para dar a estes máfias? Olha, tenho. Planta. Vender tudo. Já não tenho mais nada. Já. Vendi mesmo tudo. Ok, pronto. Já ganhei aqui mais um bocado de confiança. E agora eu queria ir à parte do mecânico, não é? Onde é que está o mecânico? O mecânico, o mecânico, o mecânico... Está algures para aqui. O mecânico está aqui. Merda. Despecha-te. Estás aqui para trocar, certo? Totalmente reparada. Cheio. Ah, aqui eu já consigo também comprar cenas, não é? Não consigo comprar nada porque... Oh, consigo. Não, não consigo comprar nada. Ui, velocidade máxima. Este anda mais. Ou seja, não consigo comprar nada porque ainda não tenho confiança com estes máfias, não é? É pá, eu lembro-me do que quero. Eu não tenho a confiança. Para. Esta é a minha moto? É, é a minha moto. Ora bem, estamos... Estamos embora. Onde é que é a sida disto? Ah, é ali, mesmo. É aqui. Vai. É, só um segundo. Vou abrir. Ok, ok. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos avançar então e vamos fazer... Olá. Está alguém neste canal? O Brian, és tu? Sim. Olha. Sim, é o Brian. Ainda tens um dos nossos rádios pula. Ok, olha. Vou tentar ajudar-te a descobrir o que aconteceu àquela noite. Sarah Whittaker. Pula no vosso helicóptero naquela noite. Sim, 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 eu sei. Ok, mas... O Brian, deste fazer uma esponhia? Ai, espera. O que? Precisas que faça algo? Olha, há um ecrã na gente do motorradio. Eu vou enviar-te uma mensagem codificada de coordenadas. Encontramos-nos lá. Espera aí. Vamos, o que é que tu queres, men? O que é que tu queres, men? O que é que tu queres, meu? O que é que tu queres, men? O que é que tu queres, men? O que vem a ser isto? Encontramos-nos lá. Vou estar soldados do Nero por toda a parte, como antes. Não deixe que te vejam. O Brian termina. Aqui são assassinos, vadios e bandidos. Isto dá jeito. Dá jeito, dá. Vamos aqui mais alguém. Ah, está aqui. Não tem nada. Isto será só por causa disto? Não consigo subir. Será que não há nada para aqui? Ui. Não, 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 não. Não me vou atirar. Claro que não. Mas é só isto que há aqui? Não. Eu pensei que pudesse haver aqui algum máfias que tivessem apuros para eu mandá-lo para o acampamento. Mas, pelos vistos, não. Ok, vamos avançar então. Bora. Bora. O que é isso? 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 Fugata! Não está aqui ninguém! Não está aqui ninguém! a demais vai deixar isso mesmo! Não, não, pera, pera, pera Molotov Minha que rendaninho que está aqui, men É, vamos já tratar deste ninho Ah, era de isto, caraças Vamos, vai, 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 vai Não, não Não, não Não Boa Foraram Nice Pronto Não há nada Há três ninhos, faltam dois, né O outro deve estar aqui, de certeza Não está? Não tem nada cá para cima? Vem, deve estar um ninho aqui Por acaso até não Por acaso até não Por acaso até não Talvez esteja aqui dentro Ah, pera Nice Ok, então vamos ver aqui dentro Está trancada Está trancada Está trancada? Como assim está trancada, men? Está trancada Ah, eu até tenho mesmo cá chegar Não dá nada Ah, está aqui uma escada Está aqui uma porta Está aqui uma porta Que foi de onde eu já estive, não é? Exatamente Estive aqui Pelo outro lado Está aqui uma escada Está aqui uma escada Está aqui uma escada Vamos subir Hum, isto não faz nada Hum, isto não faz nada Será que é só quando eu queimar os ninhos todos É que isto vem para baixo? Aqui não há Então onde é que estão os outros ninhos, men? A atar um para aqui De certeza De certeza, então Pois Por que é que eu entro aqui? Não entro? Bem, chega-me a dar grande, men Está tudo fechado Como é que eu entro aqui, meu? Ah, espera que está o turninho para aqui Está o turninho alguros para aqui, não é? Onde está o raio do ninho? Deve estar perto Está para aqui, meu Está aqui Está aqui o raio do ninho Está aqui o raio do ninho Não, eu quero os balotovs, men Isso Merda, agora Pronto Ok Falta um ninho Ok Falta um ninho Já está Já está Já está Achei Ah, falta o ninho que já está ali Já estou a vê-lo Está aqui Só se está em cima Ah, pois Está ali em cima Como é que eu vou ali para cima, men? Não dá para ir lá para cima? Como é que eu vou lá para cima, men? Se calhar não dá para ir lá para cima Eu tenho mesmo é que mandar Tenho que mandar uma cena cá debaixo? Talvez Ah, o ninho está ali, meu Eu já fabrico Caraças Sim Exatamente Ah tá, agora é que me vais interromper, meu Mais prêmios Ah, ali outro O que há mais? Tal Tal Entra lá Já foi Ok Ok Parece que aqui está Os ninos estão tudo, né? Nice 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 Uma lata Uma lata? O que é que serve uma lata? Dá para destrancar? Tá Ok, agora Agora A cena é Olha, está aqui combustível Oi, está aqui secata Está aqui o Máfias Parece que esta zona está Vamos só aqui ao mapa ver Vamos ver Já, estou aqui E está aqui outro acampamento, né? Ah, é do Iron Mike Ok Está aqui outro Iron Mike também? São dois Iron Mikes? Ok, então eu preciso de ir ali Aqui Preciso de ir a algures aqui Espera aí Estava aqui qualquer cena Poderá ser sucata E eu preciso de sucata Pronto Aqui é para obter a faca Aquela faca, né? Só que como é que eu vou parar ali acima, meu? Eu não faço ideia como é que eu vou parar ali acima A faca à partida está aqui Se eu vier para aqui esconde-me Exatamente Não é esconder que eu me quero Eu não me quero esconder Não consigo vir para aqui Não, mas aqui eu não consigo Por aqui Por aqui Por aqui Mas não Por aqui Não 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 faz nada, meu Como é que eu vou para ali então, man? Aqui está trancado Não abre Não Não abre Já eu vi que não abre Será que eu tenho que encontrar aqui alguma coisa? Ou aqui na Aqui na bomba de gasolina Será que está aqui alguma coisa que eu não reparei? Uma chave, uma cena assim Uma chave, uma cena assim Está aqui um trapo Não está aqui mais nada Como é que eu vou para ali? Será que é aqui alguma cena? Será que há aqui alguma cena? É que nem há um carro por perto, nem nada, que eu possa empurrar. Isto não dá para fazer nada, uma lata, eu reparei que estão ali umas escadas, eu não sei agora é como é que eu ponho aquelas escadas para baixo, será que com uma, como o que não está aí, men? Ah, pronto! Tinha que dar, né? Tinha que dar! Saída de emergência. Não dá para fazer nada. Onde é que está esta faca? Aqui, já não há quase nada. Este posto já foi quase todo limpo. Vamos atuar aqui a faca, né? Está deste lado? Aqui! Tchau! Nice! Ah, viemos aqui só buscar isto para voltar para trás? É isso? Caralças, men! Então vá, vamos embora! Deve buscar a moto. Ih, parece que está a levar! Vou buscar a moto. Fechou o depósito. Aproveitar que estamos aqui. Pronto. Está cheio. Seguimos aqui o nosso caminho. Era ou não é para aqui? Ups! Estão mais mafiosos aqui, não estão? Estão mais mafiosos aqui, não estão? Estão mais mafiosos aqui. Estão mais mafiosos aqui. Estão mais mafiosos aqui. Deve ser lá no ar, está no ar você o que? Olha. Com licença. Pronto! Nice! O que temos aqui? Uma garrafa de cerveja. Não há manada. Parece que aqui não temos mais nada. Tchau! Tchau! Ah, foi! Tumbe! Tchau! O que temos aqui? Ok. Calma! Não temos nada aqui! Ah, como é que não temos nada, man? Ah, não concordo com isto, meu! Ah, não há mesmo nada, man! Fónix! E aqui também não? Ah, estamos a perder tempo. Vim para aqui. Onde é que é a saída disto? Aqui! Estão! 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 Mas há aqui cenas, não é? Não estava aqui umas escadas? Não. Parecia. Parecia, não há. Está lá, vamos seguir. Ia, estes pneus aqui escorregam boêmio. Parece que a moto não está a andar quase nada. Oh, o pneu está só a derrapar. Ainda bem. Ai, eu tenho de comprar pneus para a neve, meu. Não sinto o tramado. Já está aqui outro acampamento. Passa aqui. Oh, atrasado de metais. Pronto. Já foram. Espera aí, deixa eu só aqui ver o que é que se passa. Vem. É um desvotar. Já. Eu estava aqui. Tão, tem que ir ao mesmo, men. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Olá. Olá. Aqui está a faca que procuravas Muito obrigada Nada, mê Na boa 93 Está quase Vai-se Preciso da tua ajuda Bé, precisas da minha ajuda Mas não vai ser agora, né Eu agora vou é Fazer o quê? Vou chegar aqui Vou guardar o jogo E tal E tal E está feito, né Pessoal, vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado deste episódio Isto basicamente foi um episódio Só para ir buscar esta faca Mas no final das contas Conseguimos Conseguimos ir buscar a faca E conseguimos entregá-la E missão está concluída Por isso, se gostaram deste episódio Já sabem o que fazer Vai-se-lhe apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não tenham feito Passem na descrição do vídeo Vão deixar os links Para os canais parceiros Redes sociais Loja parceira Como o código 10% de desconto GMPT10 E um link que te dá acesso Ao site Instant Gaming Para fazer as compras Através desse link E terês por cento No valor que tu gastares Reverter a meu favor, ok? Pessoal Temos aqui já mais missões Para fazer Vocês já viram, né Já apareceu Já desbloqueou aqui A próxima missão Vamos fazê-la amanhã E vamos ver E vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Por isso, pessoal Até amanhã Fiquem bem E fui!